Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A operação Tapa Buraco na Avenida Cis Brasil está amenizando o problema. Dessa que é a principal avenida da cidade. Segundo informações da Prefeitura Municipal, a obra foi possível com recursos oriundos e multas aplicadas pela Brigada Militar em anos anteriores. O montante de R$ 17 mil deverá ser investido em obras nas principais ruas da cidade. Música Música